Outra finta, cruzamento do Marinho lá dentro, passa por todo mundo, chega no segundo pau, a pancada Felipe Jonathan! Gol do Peixe! Filipe Jonathan! Tuma jogadaça do Marinho lá pela direita, jogou pra finta de um lado, jogou pra finta do outro, cruzou, a bola atravessou toda a extensão da área, o Filipe Jonathan só deu uma ajeitada e sem deixá-la pingar no chão, chutou forte, perda esquerda, chute cruzado, Filipe Jonathan pra abrir o marcador da Arena Castelão, está aberto o placar, Filipe Jonathan, um pro Santos, zero pro Ceará, Vitor Sérgio Rodrigues! Cortou a marcação do Leandro Carvalho, fez o cruzamento de direita, a bola passa por todo mundo, ainda sobrou pro Jonathan! Gol! Gol do Santos! Felipe Jonathan! Pegou a sobra, mandou no cantinho, depois do cruzamento do Marinho, o lateral esquerdo Felipe Jonathan finalizou e não comemorou contra o ex-clube. Felipe Jonathan faz no Castelão, um para o Santos, zero pro Ceará! Novo, pé direito, cruzou pra área, passa pelo Caio Jorge, atravessa a grandeira, Felipe Jonathan, ajeitou, bateu de primeira no canto, golaço! Gol! Gol! Aço, aço, aço! É do Santos, é do Felipe Jonathan! Olha a cruzada da direita, passa por todo mundo, no bico da grande área do outro lado, Felipe Jonathan domina a bola, ergue ela e manda de primeira! Ela faz uma curva incrível, bate lá pertinho da trave esquerda, dentro do gol do Ceará! O Santos faz um a zero com o Felipe Jonathan, o Fernando Pras não tem jeito, tá feito! Um golaço do Felipe Jonathan, esse um a zero Soler! Passou do Leandro Carvalho, trocou de pernas, fez um cruzamento, a bola voltou, batida, Felipe Jonathan! Gol do Santos! Gol do Santos! E o Felipe Jonathan não comemora, em respeito à torcida alvinegra, o Felipe Jonathan só ergue os braços, não comemora, faz um gol pra equipe Santista numa falha de marcação, sobrou pra ele! Aí no cantinho esquerdo, gol do Santos, hein Luiz Eduardo? Quinta, Carnaval do Marinho levantou na marca do pênalti, passa pelo Caio Jorge, caiu o Felipe Jonathan, bate! Gol! Gol! É do Santos! Felipe Jonathan e um lindo gol pra abrir o placar na Arena Castelão em Fortaleza! O Carnaval do Marinho vem sambar, vou pra lá, não, eu vou pra cá, girou pra cima na marcação, deixou tontinho o Bruno Pacheco, chegou na linha de fundo, cruzou pra trás, ela passou na marca do pênalti pelo Caio Jorge, não! Passou pelo Felipe Jonathan, de pé canhoto! Ele chegou emendando, cruzada, bola enviesada, Fernando Pras mergulhou, nada, show! Felipe Jonathan, Felipe Jonathan, Jonathan, Felipe Jonathan! De pé canhoto! É o pé que balança a rede, abre o placar na Arena Castelão em Fortaleza! Lindo gol do Peixe pra abrir o placar! Fernando Pras confere que ela tá lá no fundo do seu gol, Felipe Jonathan! É peteco daquele gol, do gol contra o Atlético Paranaense! Santos 1, será nada, Ricardinho! Vai ser 2x0, vozão! Olha o Santos chegando, Felipe Jonathan bateu, ela desvia! Tem festa! Gol! Do Santos! Do Santos! Jogada de 2 ex-jogadores do Ceará, o Marinho lá na ponta direita levou pra linha de fundo, fez o cruzamento voltando, ninguém conseguiu interceptar essa bola e Felipe Jonathan, aqui na entrada da grande área pela lateral esquerda, bateu, ela desvia, morre no fundo do gol, Felipe Jonathan nem comemora! Gol da equipe do Santos, aos 8 minutos, aos 8 minutos, 1 pro Santos, 0 pra equipe do Ceará, o Danilo! Marinho trouxe pra perna direita, levantou, passa por todo mundo, sobrou de pé na esquerda pra na batida, Felipe Jonathan é gol! Gol! Jovem Pan! Jovem Pan! A entrada da grande área pela amiga esquerda, o Felipe Jonathan, de perna, e esquerda bateu, o cantor na esquerda, na mochecha da rede de Fernando Pras, pra festa do torcedor do peixe, pra festa do torcedor da Vila Belmiro, Santos 1, Santos 1, Santos 1, o Ceará 0, e aí, Fernando Pras vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai arriscar! Festa do torcedor do peixe, Felipe Jonathan, isso é o futebol, Jacon, tem que inventar, os caras tem que começar a arriscar, diga lá, Jacon! Lá pela direita, o bicho é bom, entrou, caiu do lado de cá, Jonathan para o gol do Santos! O chute de Jonathan desviou no jogador do Ceará, eu acho que foi gol contra, porque a bola desviou na defesa, foi para o fundo da Cidadela, marcado o primeiro gol de um ex-jogador do time do Vozão! Ao bater no jogador, me parece o Fernando Sobral, tirou um pouco a colocação do goleiro e a bola foi esbarrar na rede! Primeiro gol do Santos, Ulisse! Girou, pôr, uma finta, pé direito, cruzou pra cá e o Jorge, a bola passou, voltou pra frente, pediu nada, bateu, cruzado e é gol! Gol! Gol do Santos! Felipe Jonathan tem a três estampada na camisa! Jogada de Marinho pela direita, ele balançou, girou pra lá, pra cá, cruzou com o pé direito, caiu o Jorge, não alcançou a bola, sobro pra Felipe Jonathan! Ele dominou na risca frontal da grande área, um pouquinho pela canhota e bateu cruzado! Candinho esquerdo de Fernando Brasque pulou e nada pôde fazer! A perra do placar do Castelo é o do Peixe! Agora, 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 quem dá a bola é o Santos! Felipe Jonathan! Oito minutos de bola rolando ao primeiro tempo, tá registrado! Sai na frente o Peixe! Felipe Jonathan! Santos 1-0 pro Ceará! Fernando Brasque, não chora não, goleirão! A bola dorme no fundo da sua rede! A emoção do futebol! Chute cruzado, seco de Felipe Jonathan pra abrir o placar, Lucas Basílio! São dois dribles seguidos, cruzamento na bancada, um paixão para todo mundo! Olha o perigo, vem chutando de trás, bateu pro gol, guardou! O Felipe Jonathan! Gol do time do Santos e ele não comemorou, né, Alisson Lima? De um lado pro outro, na ponta direita, tem por fora, cruzamento, a bola passa pelo Caio Jorge, sobrou o Felipe Jonathan, bate pro gol! Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Gol do Santos! Aos oito minutos do primeiro tempo, Felipe Jonathan! E é mais uma jogada do Peixe pela direita! Marinho! Esse cara tá jogando bola, que é uma enormidade! Marinho balançou o corpo de um lado pro outro, no por dentro ou por fora, ele foi por fora! E aí no cruzamento encontrou Felipe Jonathan! E não é só um gol com o Lei do Ex, não! A assistência também é com o Lei do Ex! Marinho, que jogou na equipe do Ceará, fez o cruzamento pra Felipe Jonathan! Criado nas categorias de base do Vozão, nascido em Fortaleza! Felipe Jonathan na entrada da grande área pela esquerda, perto do bico da área, domina de perna esquerda e coloca num chute cruzado a bola! No canto esquerdo do Fernando Pras! Felipe Jonathan nem comemora! Levanta os braços em respeito ao ex-time, em respeito à torcida do Vozão! O Santos desbloqueia a defesa do Ceará na marca dos nove! Nove minutos do primeiro tempo e o placar no futebol Globo CBN! Ceará! Zero! Santos! Pro Peixe gol do Felipe Jonathan! Que nem comemorou o Leonardo! Ele fundo, perna direita, marca do pênalti! Passa por todo mundo, sobrou pro Felipe Jonathan, arriscou, desviou, tem gol! Tem gol, tem gol, tem! Gol! Gol do Santos! Felipe Jonathan! A lei do ex, o Marinho, pro Felipe Jonathan! Sobral não pegou o Felipe Jonathan, perna esquerda! A bola quicou na frente do Praes, vai pro fundo da rede! Aos oito minutos, aos oito minutos! Felipe Jonathan abre o placar na Arena Castelão! O Santos balança a rede! Felipe Jonathan nem comemorou! Com todo respeito ao Ceará, mas ele mandou pro fundo da rede! Aos oito minutos, e aí, GD! Puxou pro direito, grande jogada, chega no fundo, cruzou na boca do gol, pôla, passou! Sobrou com o Felipe Jonathan, bateu pro gol! 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 E alegria, 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 galera de cru, é cru, é cru, é cru! É do Peiju! E felicidade! Felipe Jonathan, camisa 3! O meu time é a alegria da cidade! Na jogadaça! Na boa jogada do Marinho, lá pelo setor de ponta! Vem tome, foi, escapou, ganhou, chegou no fundo, fez o cruzamento! A bola passou por toda a defesa do time do Ceará! Sobrou aqui pela meia esquerda, pra Felipe Jonathan, que chegou batendo! Perna esquerda, bola no cantinho esquerdo do Fernando Pras, que nada pôde fazer! Felipe Jonathan, Felipe Jonathan, Felipe Jonathan! Camisa número 3! É a lei do ex! Ele faz contra o seu ex-time! Na marca dos 8, 8 minutos deste primeiro tempo! Agora na Arena Castelão! Santos 1, Ceará 0! O detalhe do gol é seu, Fabiano Cardoso! Escreveu, descreveu, rolou pelo meio, passou por todo mundo, subiu pra Felipe Jonathan, gol! Gol do Santos! Felipe Jonathan, a bola passou por todo mundo, pedindo o pé das águas de negra! Ninguém se apresentou para a infelicidade do Praj, ainda houve um pequeno desvio! E o Felipe Jonathan, em respeito à torcida do Ceará e Costa Clube, disse, desculpe o mau jeito, a bola desviou no atleta Thiago, e matou literalmente o goleiro Fernando Pras, confere seu Mário! Então o primeiro Marinho levou para a linha de fundo, cruzou na marca penal, passa por todo mundo, sobrou do lado esquerdo o tiro! Felipe Jonathan, gol do Santos! Felipe Jonathan, Felipe Jonathan, Felipe Jonathan, marca para o Santos! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano, está lá dentro! Explode a nação Santista no comecinho do jogo! Felipe Jonathan com a perna esquerda, cruzamento que vem da direita, passa por todo mundo! Felipe Jonathan, ele domina na entrada da grande área, ele bate com a perna esquerda, firme, forte tira do goleiro Fernando Pras, está lá dentro o Santos, marca o primeiro! Santos na frente, um para o Peixe, zero para o time do Ceará! Destaque, destaque do lance, é seu! Fode! Ganhou do Leandro Carvalho, meteu bola na área, passou por todo mundo, a bola sobrou para o Felipe Jonathan, bateu de primeiro e é gol! É gol, é gol, a gente balançou, alegria, alegria, galera! É gol, é gol, é gol! É do Peixe! Filipe Jonathan, aos 8 e 8 do primeiro tempo, 3 na camisa, 1 a 0 no placar, é lei do ex, Felipe Jonathan, não comemorou em respeito ao ex-clube, mas está dizendo, vai buscar Fernando Pras! Ela está no fundo da rede, Felipe Jonathan, 8 do primeiro tempo, 3 na camisa, 1 a 0 no placar, é a emoção, unindo a galera de Vila Belmiro, eu dizia amor! Vai bagunçando com a zaga no Ceará, levantou no Santos, chegando, passa por Caio Jorge, sobra para o Felipe Jonathan, que bateu! Gol! É do Santos, Felipe Jonathan, e o Vitor Borges antecipou no início do jogo, que se valesse a lei do ex, o Ceará estava perdido, e estava mesmo, quem cruzou foi o ex-marinho, e quem fez foi o ex-felipe Jonathan, nada de férias com o ex não, é gol do Peixe, Felipe Jonathan, que não quis comemorar em respeito ao seu ex-clube, Vitor Borges! No gingado, lá vem o Marinho, cruzou na área, passa por todo mundo, sobra para o Felipe, ele pediu, até batalho, cruzado! Gol! Reduzando! Felipe Jonathan! Já falei, vou repetir, mais certo do que a morte, é a lei do ex, e a lei do ex se fez, mais uma vez, no castelão, num gingado lindo, lá pela ponta direita, do Marinho chamou para dançar, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, foi no fundo, cruzamento muito forte, e passou por todo mundo, e aí sobra para o Felipe Jonathan, que bateu firme e forte em diagonal, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro, E aí, o Fernando do Brasil, nada pode fazer, Felipe Jonathan, é verdade, mas também marca os seus golzinhos, Felipe Jonathan, eram passados nove minutos no primeiro tempo, é assim, Felipe Jonathan, é assim que a torcida do Santos vibra, é assim que a torcida do Peixe, é assim que eles vibram! Na rede, lá dentro da casinha do goleiro, no ferro do braço do Ceará, Felipe Jonathan balança a rede, o coração do torcedor de Santos, espalhados por todo o planeta, no placar do Castelão, Ceará 0, Santos 1, Felipe Jonathan, para muitos, nunca critiquei, garoto bom, Felipe Jonathan, é do Peixão, E aí, o que é isso? É do Peixe, 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 é gol do Santos! Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor fantista em todo esse planeta, é alegria, alegria! Felipe, Felipe, Felipe Jonathan No cruzamento do Marinho, agora passou por todo mundo Mas chegou até o Jonathan que dominou, bateu cruzado de canhota indefensável Felipe Jonathan Camisa número 3 Alegrou a massa Santista E mandou para o placar agora no São Dagão Esportiva Tá lá, o Peixe, o Santos, tem um O Ceará tem zero, o detalhe do gol, seu gol